A cliente achou caro eu cobrar 20 reais pra fazer esse tapetinho, sim. Primeiro que ela ligou correndo pedindo um tapetinho de girassol, que tinha que ter girassol, tinha que ter biquinho vermelho, tinha que ter preto. Eu falei, meu Deus do céu, que modelo que eu vou montar pra essa mulher? E daqui vai, daqui vem, aí veio esse modelo na minha cabeça e hoje eu trouxe pra vocês. Gente, cobrei 20 reais pra montar esse tapetinho e vou mostrar pra vocês o passo a passo agora. Peguei alguns quadradinhos de tecido na medida de 15 por 15 tiras de tecido na medida de 8 centímetros de largura. E a base que eu tô usando é uma base de brin, que tá na medida de 45 por 55. Sim, gente, tô usando o brin como base, mas vocês podem usar a que vocês tiverem. O importante da base é ela não esticar. Os tecidos que eu tô usando, esse daí de girassol é um tecido de gorgurinho, esse tecido preto é um tecido de oxford, e os quadradinhos vermelhos também são oxford. Mas vocês podem fazer com o tecido que vocês tiverem, principalmente malha, tá? O pessoal pergunta bastante, pode fazer já tecido com malha, tapete aí com malha? Eu tenho muito tecido de malha? Pode, pode sim, gente. Vai dar paciência aí de cada um, né? Porque o importante que eu sempre falo aqui, o importante é a base. A base não pode esticar, porque se ela esticar, a hora que vocês costurar ou o cliente for lavar, ele vai repuxar, né? Então, aí não vai dar certo, não. Pessoal, esse tapetinho aí, ele não é tão demorado quanto parece ser, né? Eu gastei pra montar esse tapetinho aí 40 minutos. Sim, esse foi meu tempo de produção desse tapetinho aí. Mas também, né, porque eu tava gravando, então aí tinha que parar, mudar o telefone, tudo isso, aquilo, e demorou um pouquinho mais. E tem o tempo também de cortar, né, gente? Que eu demorei um pouquinho pra cortar. Eu não gosto de deixar muito tecido cortado, não. Conforme assim eu vou precisando, eu corto. Porque senão eu corto muito tecido nessa medida, aí pra mim for usar de novo, né? Aí fica lá parado. Então, conforme eu vou usando meus tecidos, eu vou cortando. E esse modelinho aí, ele não é difícil, tá? Você que é iniciante, você também faz. Faz sim, tá, gente? É só ter força de vontade. Senta aí na máquina, pega os tecidinhos que você tem. Sim, não importa que tecido que é. É só pegar, gente, pega, senta aí na máquina e faça. Faça que vocês vão ver, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Porque ele é bem simplesinho de fazer. E é um modelinho diferente, né? Eu falo assim, porque ele chama atenção, ele é um modelinho diferente. E é econômico também, ele vai pouquinho os biquinhos, não vai muito. E os biquinhos, vocês podem tá pegando os retalhinhos menores que vocês têm pra aproveitar. Se não tiver os quadradinhos da mesma cor pra montar os biquinhos, faça colorido. Sim, gente, colorido também, tapete colorido fica maravilhoso. Depois que eu acabei de preencher a base toda, eu vou passar, gente, um viés. Sim, um viés ali, bem simplesinho, porque o acabamento final desse tapete não vai ser com o viés. É, vou dar um acabamento mais bonitinho nele ainda, ó. Peguei essas franjas, isso aí, gente, é chamado de franja pra tapete. É assim que eu conheço, tá? Se você conhece por outro nome, deixa aí nos comentários que você pode tá ajudando outras pessoas também. Então, eu conheço como franja pra tapete. Ele tem um lado ali, ó, que você costura e um lado que, né, você só puxa depois que tiver costurado. Esse lado aí, você vai costurar na volta toda. Sim, gente, às vezes parece que ele vai repuxar, mas ele não repuxa, não. É por causa de tá costurando mesmo. E essa franjinha, ela dá um efeito tão maravilhoso no tapete. Sim, por isso, gente, que eu não me importei com a cor ali do acabamento. Porque não ia aparecer, né, ali não ia ter importância nenhuma. E aproveitei esse restinho de viés também que tinha ali pra passar. E costura na volta toda essa franjinha, assim, franja pra tapete. Pessoal, depois de costurado, embaixo dela fica uma pontinha, ó, que você vai puxar. Depois que você puxar, só depois de costurado, hein, gente? Senão vai virar uma bagunça, ó. Depois que costurou, você puxa e passa a mão ali pra vocês verem como é que ficou, ó. Aí fica o efeito da franjinha, né? Então, olha que maravilha, gente. E fala sério, né? E a cliente acha caro 20 reais. Sim, 20 reais eu cobrei pra montar esse tapetinho aí, né? Usei aí 40 minutos do meu dia. Fora o tempo que eu demorei pra cortar. Mas olha, gente, esse foi o resultado. Se ela vai gostar, eu não sei. Mas que eu acho que tá num preço bom. E aí, você? Você gostou? Deixa aí nos comentários. Ah, responde pra mim. Por quanto você venderia um tapete desse daí? Hum? Responde aí. É, pessoal, não é fácil, não. Beijo.